Chegamos na metade do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, a vantagem e a liderança do Clube Curitibano já vão em 242 pontos e meio. O Curitibano também é líder nas categorias Juvenil 1 e Juvenil 2. Se a gente olhar essa vantagem do Curitibano e fizer pela análise do número de medalhas, o Curitibano, que tinha ganho quatro medalhas de ouro no primeiro dia, repete as mesmas quatro no segundo dia. São oito medalhas de ouro até agora. Quem chega mais próximo é o Paineiras do Morumbi, que tem quatro. Pinheiros, Minas, Greminal de Cunhão e ABB de São Paulo estão com três de ouro. Até agora, em dois dias, o Curitibano esteve 16 vezes no pódio. Se a gente for olhar o número de finais, a vantagem também é do Curitibano. O Curitibano, em dois dias, tem exatamente 37 finais. 37 finais e a gente contabilizar os oito primeiros colocados. Se essa avaliação fosse até o 16º lugar, a diferença cai, porque aí sobe o Minas, que tem a maior equipe na competição, tem o maior número de nadadores e está quase em todas as provas, contabilizando até agora. A vantagem do Curitibano é muito expressiva. Muito expressiva por quê? Porque os nadadores, além de estarem nadando bem, os principais nadadores, se não estão nadando as suas melhores marcas pessoais, muito próximos dela, muito sólido para dois dias e uma vantagem bem expressiva. Estamos a caminho de ver um título inédito, Curitibano, campeão brasileiro juvenil de inverno de 2019. Na etapa de ontem, além das oito vitórias em destaque, foi dia de termos recordes. Recordes com a Fernanda Celidoni, vencendo a prova dos sem costas. E que legal, hein? Fernanda Celidoni da Asbaque Aquanai, ela foi campeã brasileira de inverno, de verão no Infantil 1, porque não teve inverno. Foi campeã de verão no Infantil 2, porque não teve inverno. No Juvenil 1, ganhou inverno em verão e agora ganha o inverno. Cinco títulos nacionais nos sem costas e mais, nos cinco títulos, sempre com recorde brasileiro. Isso é muito expressivo. Poderia ter sido melhor um pouco a marca? Com certeza poderia, mas estamos falando de uma jornadora que esteve em Sul-Americano, em Troféu Brasil e aqui. E uma coisa, um fato interessante, o recorde que ela bateu do Juvenil 2 acabou ficando mais fraco do que o recorde feito no ano passado para o Juvenil 1. Ontem, inclusive, em Minas Gerais, a competição foi um pouco abatida pelo tempo. Eu acho que o frio prejudicou um pouquinho os resultados, a competição ao ar livre, é o campeonato de inverno, já esperava-se esse frio, mas ontem realmente acabou, os atletas acabaram sentindo isso, gente. Para quem entende performance sabe que os atletas são afetados. Prova belíssima, para mim, a melhor prova do dia, os 100 metros borboleta da Eduardo Gobo, atleta do Grêmio Náutico União, 1-3-0-0, quase 1-2 na nadadora do Paraná, revelado em um belo trabalho da Aquafoz, que esse ano se mudou para o Rio Grande do Sul, fez uma bela vitória. E foi até ameaçada nos primeiros 50 metros, virou só um décimo na frente, mas acabou vencendo um belo resultado, foi o segundo recorde. Já era um recorde, que era a Natália de Lucas, 1-3-0-8, ela fez 1-3-0-0. O terceiro recorde de campeonato da etapa foi do Stefan Steberink, nos 400 metros, e já absoluto, já era uma prova que a gente esperava dele, ele fez, nadou na casa do 4-31, exatamente 4-31-52, ele que tinha colocado mais de 30 segundos em relação ao segundo colocado nos 1.500 metros de estado livre, agora coloca 15 segundos em relação ao segundo colocado nos 400 metros. São as duas vitórias, vamos dizer assim, mais expressivas em relação ao segundo colocado, são as vitórias do Stefan Steberink, que sem dúvida nenhuma é o grande nome da competição. Afinal, são três vitórias, em três provas, ele nadou quatro porque ele nadou os 200 livres, mas são três vitórias até agora, três com um recorde de campeonato e um recorde brasileiro de categoria. Fechando a etapa, foi o revezamento 4x100, Medley misto do Minas, que ganhou a prova, um revezamento que teve do Minas, do Curitibano, perdão, eles botaram a Augusta de Costas e a Isabela de Crau, e colocaram a dupla Rafael Rachet e Gustavo Saldo no meio, os dois nadaram muito bem, o Rachet de 1-3-5-4, o Saldo 1-54-9-2, para ganhar do Minas com um pouquinho mais de dois segundos de vantagem. A competição até agora, na minha opinião, é boa, são um razoável número de recordes até agora e, como eu disse, eu acredito que um pouquinho prejudicado em relação ao fato do tempo. O frio acaba prejudicando, a gente sabe disso, os atletas realmente são prejudicados. Ainda na etapa de ontem, eu gostaria de destacar o trabalho duplo, porque teve gente que teve trabalho duplo e até triplo. O Gustavo Saldo, por exemplo, teve triplo, ele venceu os 200 metros, nado livre, juvenil 2, masculino, com 52-0-0, voltou para levar o sem borboleta alguns minutos depois, com 55-21. Da mesma forma, e ele ainda nadou o revezamento que eu acabei de falar, então foram três provas, três ouros para o Saldo. E o Lucas Tudoras, que ganhou os 200 metros, nado livre, juvenil masculino, o Lucas nada, muitas provas bem, o Lucas é muito versátil, mais versátil que o Saldo. Mas tem uma prova que eu gosto de ver o Lucas nadar, são duas, é os 200 livre e os 200 borboleta. Para mim são as duas provas que mais me saltam aos olhos em assistir o Tudoras nadar. E o 200 livre dele é absoluto, de ponta a ponta, 1,5507. Só para falar os parciais dele, para vocês terem uma ideia, como um garoto tão jovem que nada tão bem já, como um gente adulta mesmo. 27-24, aí fez 29-48 para 56-72, 29-30 para 1,2602 e 29-05 para 1,5507. Esse tipo de procedimento de prova, de estratégia de prova, de inteligência de prova, não é muito comum em nadadores de 15 anos de idade, e o Lucas Tudoras tem. É realmente um nadador muito inteligente. E volta para ganhar os 100 metros borboleta, esse sim, muito mais apertado, os 200 ele ganhou com mais de um segundo de vantagem, mas no 100 borboleta ele não. Ele passa atrás, ele nada a prova quase toda atrás do Pedro Henrique Sousa do Curitibano e só ganha ali nos metros finais, 57-07 contra 57-36. E até acho que o Tudoras já começa a sentir, à medida que ele começa a ficar se tornando um pouco mais rapaz, o sistema energético dele, o metabolismo já com relação à recuperação começa a mais se sentir. Ele realmente poderia ter nadado essa prova melhor, o 100 borboleta, eu até acho que ele nada melhor nessa prova, mas acho que sentiu um pouco a prova dos 200 livres, mas muito competitivo e acaba ganhando a prova no detalhe, no toque, no final. Era isso. Mais uma vez, a gente contente pelo que tem acontecido, o Campeonato Brasileiro de Venil vai para o seu terceiro dia hoje, hoje é um dia longo, o dia das provas de fundo, mas a gente está de olho e sucesso para a garotada aí. Que o frio de fora não atrapalhe vocês dentro da água, porque vocês estão fazendo sucesso. A gente volta amanhã. Até lá.